Quando Deus quer operar Oh glória! Ninguém pode impedir Aleluia! Por quê? Deus está desenrolando Tá ou não tá? Um mistério tão forte aqui Oh glória a Deus! Mas quando Deus quer operar Não tem diabo teimoso que possa impedir Dezena! Oh maravilha! Glória! Ele está desenrolando O mistério aqui O mistério é de fogo Ele tem que ser de poder Quem entrar nesse mistério Já vai receber O mistério é de fogo O mistério é de poder E quem entrar nesse mistério Já vai receber Vai passear Vai pra O anjo aqui deste lugar Vai passear Vai passear O anjo aqui deste lugar Vem! Vai pra Vem cá Vai passear O anjo aqui deste lugar Vai passear Vai passear O anjo aqui deste lugar Vai Ted Mas o mistério é united O mistério é de poder O mistério é de poder E quem entrar Ai meu Deus Já vai receber Mas o mistério é de fogo O mistério é de poder E quem entrar neste mistério Já vai receber Vai passear Vai povo O anjo vai lá parar Vai, 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 vai Vai, 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 vai Do jeito que tá, não vai ficar Do jeito que tá, não vá Jesus saindo lá Jesus saindo lá Não vai Não sei o que tem Não vai, 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 não vai A macumeira, a macumeira, ela perdeu a feiticeira, a feiticeira, ela Jesus saindo lá Jesus saiu do lar, Jesus saiu do lar Jesus, ah! Abaixo o pé, abaixo o pé Perdeu, 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 perdeu Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê a mala para? Do jeito que tá, não vai Do jeito que tá, não vai Jesus saiu do lar, Jesus saiu do lar Jesus saiu do lar, Jesus saiu do lar Jesus saiu do lar, caindo lá dentro do meu lar Pera aí Pera aí Ó Vai passear, vai passear Aqui na galeria um varão vai passar Vai passar, vai passar, vai passar Ele tá aqui, mas ele também tá lá Ele tá aqui, mas eu me enxalar Ele tá aqui, mas eu me enxalar Na galeria ele vai passar Na galeria ele vai passar Aqui em passar Vai, 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 vai Olha o varão Olha o varão Olha o varão Olha o varão Ó Apapapắpá Apapapá Apapá Apapá Ai meu Deus Eu vim pra guerrear, eu vim pra guerrear Aqui embaixo o varão vai passar Vem varão, vem varão, vem varão Vem, 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 vem Xa, 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 xa Ai, 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 meu Deus, eu quero adorar Quem veio adorar, levanta a mão Levante a mão, levante a mão, levante a mão Adore, adore, adora a boca Ai, meu Deus Dinho, vem cá, que eu quero te ouvir Ei, papai vai falar, ai, eu quero escutar Deus se diz, vem cá, deixa Deus te usar Deixa Deus Aponta pra pessoa que tá do teu lado E diga assim pra ela hoje Deus Deus vai te usar pra mim É você Fala pra ela, é você Deus vai usar você Com microfone, sem microfone Com microfone, sem microfone Tá lá, papapapapa Deus vai te usar Dinho Tchau 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 Tchau